o que se ganha em retribuir a maldade mano que cara bom velho que cara bom completou o passe não faltava muito mano o passe gigantesco passe cara o passe é gigante mano eu vou tirar estudante tá pegar um dia mano boa noite boa noite tudo bem estou bem também boa lá é melhor que três a valeu valeu tamo junto tamo junto boa noite meu querido boa noite eu e vamos lá o problema aqui é só o lasquinho agora que o lasquinho agora é 3 3 lasquinho agora é lasca mesmo agora olha isso aqui na próxima vamos tentar vou ter que tentar botar esse aqui por duas semanas de algum momento né todo o inimigo ou se eu consegui bater aqui com tudo é interessante eu vou deixar a coçada a coçada fica gerando muito valor é muito valor ela fica gerando a coisa que dá vulnerável é complicada cara ele já bateu aí eu desenvolvo a estudante né aí eu desenvolvo a estudante agora o cara já já bateu por nem para ameaçar o correto é que o cara jogou errado ó aqui é para vocês aprender a jogar essa bagaça mano cara jogou totalmente errado mano o cara jogou totalmente errado pô a play do cara aqui era simplesmente passar e aí eu não ia desenvolver nada tá ligado o cara ia ganhar muito tempo mano ele ia ganhar muito tempo e olha na próxima agora apesar que eu não quero que é na próxima não quer nada mas eu vou eu não vou botar contra a regra porque apesar que eu tenho um pirueta aqui agora né o pirueta bom demais aqui agora hein e hoje a gente consegue matar esse aqui de boa e eu vou tirar um bloco porque o dano que eu causar no next um cara já já bate mais do que o bloco aqui do cara né pô é aqui muito bom para o cara cara então não mas vamos lá ó pô dando do caramba agora em 10 toma 10 aí o sensacional cara e a gente tem um estudante aqui é bom demais bom demais E aí é isso aí o cara reduziu reduziu muito dano reduziu né mas mas por enquanto tá tranquilo ainda a gente gente tem estudante tá eu sei que ele vai matar estudante na próxima mas ele vacilador contra a regra né o pirueta a já vai cara puxou ele beleza e isso aqui é só para ativar a estudante rapaziada só para ativar estudante e de pouquinho em pouquinho né de pouquinho em pouquinho cada pesco tapa aqui né já dá-lhe que dá-lhe né E aí ó testemunho vai estar duas semanas na próxima ó isso aqui se chama desespero de viego desespero de viego né tá em choque né queridão por na próxima gente estuda dois cara não tem como perder isso aqui a estudante já dá um de dano Olá toma Olá já tomou um de dano da estudante cara já perdeu um bloco o cara tem seis semanas vai fazer o que é que seis semanas tá ligado cara não tem como segurar impossível pô tá ali eu não sei o que ser monumento isso é para vocês ver o desespero né desespero quando a gente botar a testemunha o cara vai dizer que o julgamento acabou e vai se retirar a nem precisou da testemunha nem precisou da testemunha tá lá ó e tem lascinha não consegue né Easy game vamos vamos para a próxima vamos lá temos dois jogos agora para Leon em dois jogos para ela lá vamos lá controlar assim de novo agora essa merda é um pouco mais complicada né porque a gente não é tão agro assim Oi e aí tipo cara vou guardar o fervor mano eu sinto que eu preciso do fervor e como a gente não é muito agro eu vou precisar do fervor para fazer a barata ó primeira primeira vez que a gente comprou uma riven bota o pombo já para dar aquela bomba aqui ó sem monumento sem lasquinha aí como vai começar a ficar complicado de outra escudeira aí vamos em e aí vamos em ô queridão o deck tá pesadão aí azul porã beleza azul porra né tá bom e vamos de riven aqui agora hein rivenzinho pá hum o rivenzinho mais guardião do céu é mais insano hein vou de guardião hein vou de guardião e pô tão grande né eu vou fazer aqui porque aí o lascinha não mata ninguém né o lascinha não mata ninguém assim o lascinha agora não mata ninguém vem aí vai ter que entregar o lascinha vai ter que entregar lá entregou lascinha hein hum queridão provavelmente agora o cara deu uma rampada em cara pode vir até de talia que se pá o nosso cara pode encontrar ali bem forte dobrando isso aqui em uma talia bem forte cara pode vir agora e aí a nossa que muito bom isso cara que é bom hein a luz implacável a luz implacável e somente uma luz é verdadeira a minha luz e vamos aqui tirando um bloco né e vamos tentar passar o máximo de dano possível será que o cara choca o ovo agora eu acho que choca e o caramba no cara tinha velho e eu tô com medo do cara chocar aqui mas eu vou vou desenvolver mano e o cara chocar ou fazer o que paciência né se não chocar o ovo aqui e ziguei o ganho sobrepujá e se ele choca o ovo é só um né e não choca né não choca devoção pela batalha olha o fervor que a gente deixou na mão inicial olha o fervor senhoras e senhoras que a gente deixou na mão inicial pode vir aí com seus bichão aí pode vir com seus bichão aí mano olha isso agora olha isso a gente não passa dando mais nunca cara tá destruindo a casa dela e não vamos tolerar os descrentes todos eles serão punidos e três manhã você é melhor ganhar logo né e três manhã você é melhor ganhar logo já tinha melhor ganhar logo e aproveitar que o cara tem três manhã só cara vamos aproveitar mano vai que o cara tem que eu esquece de ir na próxima né tá meu irmão não deu por assim mano sucumba perante o poder do agro tá lá mano tá lá imagina se eu tivesse o digimar vou dar imagina e a lau mais uma vitória senhoras e senhores mais uma vitória mano e aí